Revendedora, taxa joias. Sempre uma revendedora perto de você. Taxa joias. A Corsã trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza. O caminho da refrescância. O caminho do cuidado, do bem-estar. O caminho da dignidade. E até o caminho da natureza. Assim, conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsã. Nossa água sempre acha um caminho até você. Atendendo a grande solicitação de nossos pacientes e acompanhando o vertiginoso desenvolvimento do cassino, informamos a presença das instalações da Clínica Ecos Imagem na Rua Lisboa, número 160, esquina Cachoeira, com realização de exames de ecografia, mamografia e densitometria óssea. Com a mesma qualidade já reconhecida. Ecos Imagem. Telefone 53-3204-6300. WhatsApp 53-99906-1810. Siga arroba Ecos Imagem RG nas redes. Tá mais fácil economizar. O dia da horta no Guanabara agora é terça e quarta. Aipim ou bergamota Satsuma, quilo treze e noventa e oito. Ovo branco Nianope com vinte no Clube doze e noventa e oito. Alface crespa hidropônica, unidade dois e noventa e oito. Tomate longa vida, quilo quatro e noventa e cinco. Abacaxi pérola, unidade cinco e noventa e oito. Mistura láctea condensada, Italac, dois e noventa e nove. Peito de frango com osso congelado, quilo onze e cinquenta e nove. Supermercado Guanabara, você mora aqui. Atenção, se você contrata serviço de despachante e tem que ir pra fila do Detran com ele, te liga, tem coisa errada aí. Serviço de qualidade que realmente lhe representa é com a Goldberg Acessione em Trânsito. Despachante Goldberg, você não espera na fila, porque o doutor Daniel resolve. Envie o atos três dois três dois meia cinco cinco oito. Agora, na rádio Mais Ouvida, Giro Oceano. Giro Oceano. Giro Oceano. A informação, participação e interatividade na sua manhã. Giro Oceano. Giro Oceano. Abertura Muito bom dia, Litoral Sul. Um manhã de terça-feira, vinte e seis de março de dois mil e vinte e quatro. Muito bom dia, eu sou o Marcão, Marcos Antiqueira, comigo ele e Daniel Costa. Vamos juntos até às nove horas da manhã aqui no nosso Giro Oceano. E começa com essa manhã bonita, mas um pouco gelada. Dezesseis graus em Rio Grande, dezessete em São José do Norte, quinze graus em Pelotas. Estamos com quatorze graus em Bagé, na Rainha da Fronteira. A temperatura neste começo de manhã. O Giro começa com a força e a parceria das farmácias associadas, Unimed e Litoral Sul. Também conosco os supermercados Guanabara, Corsã e Aegeia. E também nós temos a força da Clínica Ecos Imagens. São os nossos parceiros e patrocinadores a partir de agora aqui no Giro Oceano. Começa então aí com o bom dia do Daniel Costa. O senhor tá bem, Dani? Muito bom dia. Tudo bem, Marcão? Muito bom dia pra ti. Bom dia pra todos os nossos ouvintes. Começando mais uma edição do nosso Giro Oceano, terça-feira, Marcão. A gente vinha falando que tu viu que legal a roupa que eu vim hoje? Eu vim de verde e branco. Visse só? Minha calça é verde e minha camiseta é branca. Pra mim essa calça é um bege cinza. É um verde, na verdade. Eu comprei ela como verde, pelo menos. Olha, bateu a rádio. Mostra lá pra nossa audiência. Essa calça do Daniel, vocês acham que ela é verde ou ela é cinza bege? Não, o ponto não é esse. Levanta pra câmera que eu estiver lá. O ponto são as cores. As cores. Verde e branco. Verde e branco. Cores muito bonitas. Olha a corneta pintando aí já. Olha a corneta. Cores muito bonitas. É que tu sabe que eu sou muito jovem, né, Marcão? Eu tenho que aproveitar minha juventude. Perfeito, então. Tá aí, ó. Já deu já aquela... O clima. Um bom dia, né, Marcão? Começamos assim. Jovem. Tem que aproveitar muito a sua juventude. É. Ontem à noite, o que que aconteceu com a máquina colorada? Fundiu. Já no primeiro teste, Beira Rio lotado, mais de 40 mil torcedores. E foi uma tragédia ontem novamente. Chama o vidraceiro. Que situação ontem no Beira Rio. Acho que não foi preciso o vidraceiro ainda. O pessoal ainda tá acreditando que pode melhorar. Porque tem três competições agora pela frente ainda. Perdeu o gauchão. Que era o que o presidente Barcelos lá mais comentava. Que precisava ganhar o gauchão, enfim, tudo mais. Queriam ganhar o gauchão. Olha o que que deu ontem no Beira Rio. O Inter perdeu nas penalidades máximas para o Juventude. E a final já começa sábado agora no Alfeira do Jacone, né? Logo mais tem Grêmio e Caxias. É, pra saber quem será o próximo finalista do Campeonato Gaúcho de 2024. Quem vencer, quem passar, leva a final pra sua casa. A final ou será na Arena, ou será no Estádio Centenário do Caxias. Caso o Caxias passe, seria uma final histórica. Desde a década de 1930 que não tem uma final entre clubes do interior no Campeonato Gaúcho. Olha só. Desde quando houve um desacerto da dupla Grenal com os clubes naquela época. E aí, desde lá, naquela década que não há uma final, aí houve então as finais com os clubes do interior. Lá na década de 1930, desde aquele momento que não tem uma final entre clubes do interior. Seria muito bacana, interessantíssimo se o Caxias passasse pelo Grêmio e uma final Caju, lá em Caxias do Sul, entre os dois clubes da Serra Gaúcho no interior do Rio Grande do Sul. Mas claro que o Grêmio não vai vender barato essa passada aí pra final desse campeonato. Pelo terceiro ano consecutivo, o Internacional consegue ser trí, Daniel, de não chegar a uma final do Campeonato Gaúcho. Diz que barbaridade. Que coisa acontece com a terceira Internacional, né? A última final, Marcão, sem a presença da dupla Grenal do Campeonato Gaúcho, aconteceu lá em 1954. É, não sei uma informação hoje, eu vi que desde 1970 que não existe, desde aquela década de 1930 que não existia uma final entre os clubes do Rio Grande do Sul. Entre os clubes da dupla Grenal. E aí é que tá, em 1954 não teve a presença, por exemplo, da dupla Grenal, mas teve a presença do time do Renner, né? Que na época era um time de Porto Alegre, né? Porto Alegre, capital Gaúcho. É. Olha aí, olha a história do futebol gaúcho podendo agora ser novamente contada com a possibilidade do Caxias passar pelo Grêmio, que eu acho muito difícil, o Grêmio deve ganhar fácil do Caxias nesse amanhã hoje, logo mais, né? Deve passar fácil, mas não tem a final contra o Juventude. Marcão, a última final de clubes completamente do interior, assim, que teve, envolveu inclusive um rio-grandino, né? Porque foi o rio-grandense contra a equipe do Grêmio santanense em 1939. Olha aí, olha a década de 30. Porque houve um desacordo aí, se for buscar na história, houve um desacordo de a dupla Grenal, que não jogaram, enfim. E aí acabou levando essa final aí para o interior. Mas seria bonito, seria bonito agora, né? Com toda essa força de Caxias no interior do Rio Grande do Sul, a pujança de Caxias, levando uma final para lá ainda. Na época estava-se discutindo a profissionalização do futebol, Marcão. Na época a dupla Grenal era considerada profissional. O Grêmio Internacional eram considerados times profissionais, enquanto o regulamento do Campeonato Gaúcho não permitia isso. O que quer dizer ser considerado time profissional? Quer dizer que as diretorias, os clubes pagavam os jogadores para jogarem. Algo que era comum na época, só que não era muito bem aceito dentro do futebol. Então está aí um pouco da história do futebol gaúcho, podendo ser reescrita aí com uma final com os clubes do interior, da dupla Caju lá de Caxias do Sul. Claro, o Caxias terá que passar pelo Grêmio logo mais. A vantagem é do Grêmio. O Grêmio venceu o primeiro jogo fora de casa, venceu lá em Caxias do Sul. E claro, tudo indica que poderá vencer. Claro, ontem tinha todo esse indicativo que o Internacional venceria o Juventude. Olha o que aconteceu. Deu Juventude. Vamos ver. Logo mais. Grêmio e Caxias na Arena. A disputa pela próxima vaga à final do Campeonato Gaúcho de 2024. Começando então o Giro, trazendo os nossos parceiros e patrocinadores que nos dão honra do seu investimento. Farmácias Associadas, Unimédia Litoral Sul, Supermercados Guanabara e também conosco Corsã e Aegeia e Clínica Ecos Imagens são os nossos parceiros e patrocinadores do Giro Oceano que começa trazendo os fatos que marcam a história deste 26 de março. Vamos então aos fatos que marcam o 26 de março, dia do Mercosul e dia nacional do Cacau. Marca a morte de Jorge Loredo, advogado, ator e humorista conhecido pelo seu personagem Zé Bonitinho. Paralelamente, ele exerceu a profissão de advogado, especialista em direito previdenciário e do trabalho. Era irmão do também ator João Loredo. Ele faleceu em 26 de março, torno de 2015, aos 89 anos. Também marca a ida de Geraldine Ferraro, advogada e política norte-americana, afiliada então ao Partido Democrata e cumpria mandato na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pelo nono distrito de Nova Iorque. Geraldine Ferraro era a primeira mulher a ser candidata a vice-presidência dos Estados Unidos. Ela morreu em 26 de março, torno de 2011. Também marca hoje o aniversário do cantor e compositor multi-instrumentista Steven Tyler, 76 anos, filantrópico e personalidade da TV lá norte-americana, conhecido principalmente pelo seu trabalho como vocalista da banda Aerosmith. Está de aniversário hoje, 76 anos. Léo Ripeij, cientista da computação e empresário da internet, conhecido pelo seu cofundador do, por ser cofundador do Google, junto com Sergey Brine. Após a consolidação do Google como empresa, Léo Ripeij foi nomeado como primeiro diretor executivo. Está completando hoje, 51 anos. Juliana Paz, grande atriz. Ganhou diversos prêmios por conta dos seus papéis na televisão, entre eles Arte e Qualidade Brasil, Melhores do Ano, Troféu Imprensa e Troféu APCA. A atriz tornou-se conhecida pelos seus trabalhos na TV Globo, na qual estreou no fim da década de 90 como figurante. Juliana Paz está completando hoje, 45 aninhos. Vida longa para Juliana Paz, para o cofundador do Google, Léo Ripeij, e também aí o vocalista da banda Aerosmith, Stephen Tyler. Vida longa para ele. Turma e mercedentes do dia de hoje. A história nos conta que no ano de 1953, Jonas Salk anunciava sua vacina contra a poliomielite. Em 1954, os testes de armas nucleares. A Kestel-Romeu da Operação Castelo era detonada lá no atol de Bikini, com uma produção de 11 megatons a bomba. Em 1958, o exército norte-americano lançava o Explorer 3. Em 1971, o Paquistão Oriental declarava sua independência do Paquistão para formar, então, a República Popular, lá do Bangladesh. Bangladesh, dando início, assim, à Guerra de Independência de Bangladesh. Em 1991, a assinatura do Tratado de Assunção, criando o Mercosul. Em 1997, 39 corpos eram encontrados no suicídio coletivo da seita Rebensgate. O ano de 2000, o Papa João Paulo II visitava o Muro das Lamentações em Jerusalém. 2005, cerca de 200 mil a 300 mil taiwaneses manifestavam-se em Taipei, na oposição à lei de antissecessão lá da China. Ano de 2017, protestos da Rússia contra a corrupção em 99 cidades. A pesquisa do Levada Center mostrava que 38% dos russos pesquisados apoiavam os protestos e que 67% consideravam o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pessoalmente responsável pela corrupção de alto nível. E ele se perpetuou no poder. Vai até o ano de 2030, no poder lá na Rússia, Vladimir Putin. Foi reeleito. É uma ditadura disfarçada lá na Rússia. Vou te contar. Dia do Mercosul, dia nacional do cacau. Estamos vivendo o nosso 26 de março. Temperatura geladinha, 16 graus, 17,9% do norte, 15 graus em Pelotas e 14 graus em Bagé. 7 horas e 21 minutos. Giro, vem no país. Vem no país, vem no país. Vamos aí então com as informações dos principais jornais do país com a força e a parceria das farmácias associadas, Unimed, Litoral Sul, Supermercados, Guanabara, Corceia, Egeia e também conosco a força da clínica Ecos Imagem. Notícias dos principais jornais nacionais e internacionais, Daniel. Começando com ministros do Supremo Tribunal Federal, vem tentativa de Bolsonaro virar mártir internacional em embaixada. E Moraes dá prazo para Bolsonaro explicar a hospedagem na embaixada da Hungria. E ainda, Lorval Santana comenta que Victor Orbán é a versão bem-sucedida de Jair Bolsonaro. Deputado do PT quer convidar Bolsonaro para explicar a sua ida à embaixada. E navio colide com ponte e estrutura de zaba nos Estados Unidos. Equipes de resgate procuram por 20 pessoas. Mais informações vamos conferir aqui. Polícia Federal dizia que a investigação andava em círculos e não ia a lugar nenhum, diz aí Yugman. Nenhuma entrevista a respeito do caso da vereadora Maliela, da morte da vereadora Maliela. E delegado preso sabia de crime e fez exigência para cobertar mandantes. Câmara analisa hoje se mantém a prisão de Chiquinho Brasão. E ainda mais informações porque a Justiça Britânica anunciará hoje o veredito de último recurso de Julián Assange. Olha que situação lá no interior do Espírito Santo. Depois das tempestades, uma cidade no interior lá do Espírito Santo vive seca, luto, falência e lockdown. Em reunião, o embaixador repete versão de Bolsonaro e incomoda Itamaraty. Mais manchetes. Michele reforça o convite para Tarcísio mudar de partido e comenta, vem você para o PL também. E mais informações porque Nunes prevê esvaziamento do PSDB após negativa de apoio. Meteoro raro é observado no céu de Santa Maria aqui no interior do Rio Grande do Sul. E ministra diz que fiança de Daniel Alves foi equívoco e critica a concessão de liberdade provisória. Daniel Alves vai receber o valor da fiança de volta. Com as informações agora da editoria internacional, Estados Unidos dizem que ligar a Ucrânia a atentado é propaganda russa. Terroristas em Moscou renovaram a residência russa, diz autoridade. E sonda Odisseus é desativada um mês após pouso na Lua. Flórida sanciona a lei que restringe redes sociais para adolescentes. Índia proíbe escolas islâmicas no estado mais populoso do país. E no esporte, juventude eliminou o internacional nos pênaltis e está na final do gauchão. E mais informações porque o Brasil enfrenta a Espanha em amistoso de combate ao racismo nesta terça-feira. Gabigol sofre suspensão. Confio que serei inocentado, diz o jogador. E jogador deixa a China após ser preso por suspeita de suborno. A Atlético oficializa a sede do Instituto Galo na Arena MRV. E agora nas informações da editoria política, temos aqui porque a Câmara faz sessão solene nesta terça em homenagem a Marielle Franco e Anderson Gomes. E caso a vereadora Marielle e a Câmara dos Deputados analisa, hoje se mantém a prisão de Chiquinho Brazão. E bancada ruralista propõe redução imediata de PIS e cofins da cesta básica. Ministro do Supremo Tribunal Federal vem em tentativa de Bolsonaro virar mártir internacional em caso da Embaixada da Hungria. E mais informações temos aqui porque, joias sauditas, Polícia Federal deve ouvir pai de Mauro Cid nesta terça-feira. Deputada pede ao Supremo Tribunal Federal a prisão preventiva de Bolsonaro por passar dois dias na Embaixada da Hungria. E com as informações agora da editoria da Economia, a União cede e deve cortar pela metade juros da dívida de estados. O aeroporto de Congonhas terá dois bilhões de reais para aumentar a sua capacidade em trinta e quatro por cento. Os novos faingas e o voo internacional. E Bovespa fecha estável com clima negativo em Wall Street e o dólar recua quatro reais e noventa e sete centavos. Diferença salarial entre homens e mulheres chega a vinte e cinco, dois por cento no Brasil, diz um estudo. Lidar com a geração Z é o desafio para sessenta e oito por cento do mercado de trabalho, aponta relatório. E as demissões em massa subiram no ano passado com o avanço na inteligência artificial e a reestruturação dos negócios mostra uma pesquisa. E por potenciais navais e energéticos, BNDES financia mapeamento da costa brasileira. O governo corta quase dez bilhões de reais da projeção com a subvenção do ICMS e a lista das frustrações arrecadatórias. E dados de mais de oitenta e sete mil chaves PIX ligadas a SAMUPE são vazados, informa o Banco Central. Sete horas e vinte e seis minutos, vamos conferir a destaque de hoje com a força e a parceria das farmácias associadas Unimédia e Doral Sul, supermercados Guanabara, Forceia, Hegeia e Clínica Ecos Imagem. A nacional e internacional a destaque de hoje, Dani? A notícia de destaque de hoje é nacional. Isso porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu quarenta e oito horas para que o ex-presidente Jair Bolsonaro explique a sua visita à Embaixada da Hungria em Brasília. A informação é do advogado do ex-presidente, Fábio Van Garten, e o Supremo Tribunal Federal confirmou o prazo para a resposta de Bolsonaro. Bolsonaro que ficou de doze a quatorze de fevereiro na Embaixada e a informação foi revelada pelo jornal americano The New York Times. Vamos adiante. Giro pelo Estado. No Estado. No Estado. Não perde a hora, são sete horas e vinte e sete minutos, sete e vinte e sete, temperatura na casa dos dezesseis graus, estamos com dezessete em São José do Norte, quinze graus em Belotas e quatorze graus em Bagé, sete e vinte e sete. Terça-feira, vinte e seis de março de dois mil e vinte e quatro. Vamos aí, então, com as informações aqui do nosso Estado com a força e a parceria da Planalto. Também conosco, Taxa Joias e Portal Multimarcas. Começando com indignação e vergonha. O que Barcelos e Cudê falaram após a eliminação do Inter no Gauchão? Supremo Tribunal Federal, ministro Moraes dá quarenta e oito horas para Bolsonaro explicar a ida e baixada da Hungria após a apreensão do passaporte. E duzentos e cinquenta e dois anos, os passeios por morros que revelam um novo olhar sobre Porto Alegre. Centro Histórico, no dia do aniversário da capital gaúcha, o mercado público amanhece sem energia elétrica. O antes e depois, um vídeo mostra a deterioração do Estádio Olímpico do Grêmio desde dois mil e doze. Com apartamentos de quatro milhões de reais e gerador de energia, prédio é cinquenta por cento vendido antes de iniciar a sua obra. Na Semana Santa, a Feira do Peixe de Porto Alegre começa com baixa movimentação. Mais manchetes. Lançamento. Passeio com o Gigante. Novo romance de Michael Laube aborda a divisão política na comunidade judaica. Investigação. Polícia avalia se houve responsabilidade criminal na morte de menino de onze anos eletrocutado em Viamão. Mais cedo do que no ano passado. O Rio Grande do Sul chega a quarenta mortes por dengue neste ano, aponta a Secretaria da Saúde do Estado, hein? E olha só, saudáveis e mais baratas. Confira os benefícios das frutas do outono para a saúde. Vamos a fazer informações da dupla Grenal, para você que está ligado conosco no Giro, do lado colorado. O que precisa acontecer para o Inter substituir a estátua de Fernandão por um novo modelo? Do lado tricolor, Renato versus Argel. O duelo das personalidades que embalam o Grêmio e Caxias no gauchão. Eliminado do gauchão, o Inter perde para o Juventude nos pênaltis. E ainda mais informações, a peça-chave que o Grêmio ganhou para a decisão contra o Caxias. Tem chão pela frente. Sigo pensando que é um ano promissor. Afirmou o Cudê após a eliminação do Inter no gauchão. Baixa na defesa. O Grêmio tem desfalque de última hora para a partida contra o Caxias. Temporada. E agora, Inter? O que resta para o Colorado neste ano após a eliminação do gauchão? Em evento na esplanada da Arena de ontem, o Grêmio lançou aí a nova camiseta alternativa para a temporada de dois mil e vinte e quatro. A camiseta reserva do tricolor. Vamos conferir a destaque nível de estado, Daniel, com a força e a parceria da Taxa Joias, Planalto e Portal Multimarca, sete e trinta. A notícia de destaque de hoje a nível estadual é porque com novidades, incluindo um novo modelo de segurança, a criação de eixos temáticos e também a ampliação do número de servidores e serviços oferecidos. A temporada dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro da Operação Verão Total chegou ao fim em quinze de março, com uma queda expressiva em uma série de indicadores criminais nas praias gaúchas. Quase quarenta órgãos do governo do estado estiveram presentes em todo o litoral gaúcho, além de águas internas e balneários, levando aí serviços, informação e segurança para banhestas, moradores e turistas durante os três meses do veraneiro. Vamos adiante. Giro pela cidade. Pela cidade. Pela cidade. Vamos aí, então, com as informações da Cidade do Rio Grande, com a força e a parceria das farmácias associadas, Unimed Digital Sul, Supermercados Guanabara, Corsã e Aegeia e também conosco Clínica Ecos Imagens, são os nossos parceiros e patrocinadores aqui das informações do nosso portal do Grupo Oceano. Operação Verão Total encerra a temporada com queda expressiva nos indicadores criminais aqui no estado. E na saúde, vigilância ambiental marca presença no Festimar com conscientização sobre a dengue. Obra, as alterações no trânsito na RS sete três quatro e na Avenida José Bonifácio. E trégua, Conselho de Segurança da ONU aprova cessar fogo temporário em Gaza. Festimar, nesta semana a programação do Festimar integra dois grandes simpósios sobre desenvolvimento. Destaque, professor da FURG é convidado a assumir como secretário nacional no Ministério da Pesca e Agricultura. Em meia a protestos, Daniel Alves deixa a prisão lá em Barcelona. Em investigação, o Ministério Público pede à Polícia Civil que investigue a performance com o DES na FURG. Trânsito, van que levava pescadores de Rio Grande colide em animal na BR cento e dezesseis lá em Guaíba. E professores municipais de Rio Grande realizaram nova manifestação em busca de diálogo com o Executivo. Vamos lá conferir a destaque nível município, Daniel. Conta pra gente com a força e a parceria da Clínica Ecos Imagem, Corsã, Supermercados Guarabara, Unimed Litoral Sul e também conosco Farmácias Associadas. A notícia de destaque de hoje a nível local é inclusive para reforçar um tema que foi presente na nossa entrevista do Gero Oceano de ontem. Esteve lá no nosso portal em grupooceano.com.br porque é importante a gente reforçar a questão da mobilidade do município que estará tendo diversas alterações a partir dos próximos dias. Durante essa semana, até ali por volta de quinta, sexta-feira, a alteração vai ser uma alteração um pouco menor, né? Porque inicialmente o trânsito será modificado apenas na RS 734. Os veículos que trafegam no sentido centro-cassino, conduzindo pela faixa da esquerda. E no sentido inverso, ali no cassino-centro, o fluxo será desviado para a rua de acesso ao condomínio Figueiras Parque. Isso porque agora a obra chega em um trecho ali que é no entroncamento, chegando até a Avenida Argentina, entre a rótula da junção até a Avenida Argentina. Então, aquele trecho até quinta, sexta-feira, vai ter essa alteração. Depois disso, a alteração será ainda maior, porque a partir ali, por volta do final de semana, a Avenida José Bonifácio estará com ambas faixas fluindo apenas no sentido centro-cassino. E a partir disso, da Avenida Argentina. Enquanto a RS 734, ela funcionará apenas no sentido cassino-centro. Então, o que acontece? A Avenida José Bonifácio, ela só vai ir em direção ao cassino, enquanto a 734, a rodovia estadual, ela só vai voltar. Então, é muito importante que o pessoal esteja atento nisso, procure outras rotas, quem sabe, e se atente a essa questão, porque não será mão dupla, será mão única nessas vias. E lembrando também que aquela entrada, aquele acesso que tinha pela rodovia estadual para a Avenida Argentina também estará fechado, Marcão. Tem muita atenção agora aí, né? É pegar outras alternativas, né? Pra quem tá saindo do centro de Rio Grande no sentido bairro, no sentido cassino, tem que ir ali pela Avenida Portugal, Henrique Pancada, depois da Socovski, pegar esses trechos aí. E quem está vindo também tentar pegar a lateral, né? Descer também pela Socovski, descer lá pela Socovski, vir pela Henrique Pancada e, consequentemente, a Portugal. Não vir pelo trecho da R734 e sair mais cedo de casa. Te programa, sai mais cedo, com mais tempo e pegue outras alternativas, porque agora a obra está sendo trabalhada num trecho extremamente importante e que deixa aí, impacta, impacta de uma forma muito forte a questão do dia a dia, principalmente nos horários de rush, nos horários de pico. Então tem que ter consciência, discernimento e muita paciência, sair mais cedo de casa, se programar com mais tempo e pegar outros viés aí, que na realidade não são outros, é apenas um. Você tem o lado aí da Henrique Pancada, Socovski e Portugal, pra poder fazer aí o trajeto pra vir centro e assim, consequentemente, voltar. E agora essa visão aí. Vamos adiante, Daniel. Faltando vinte e quatro minutos para as oito horas da manhã. Vitrine. Antes tem as vagas de emprego do Cine. Daqui a pouco a nossa vitrine. Vamos lá conferir as possibilidades de emprego que o Cine está oferecendo para esta terça-feira, vinte e seis de março, Daniel. As vagas de emprego do Cine, lembrando que estão lá em grupo poceno ponto com ponto BR. Tem analista de laboratório de fertilizantes, carpinteiro de telhados, serviços gerais. Tem também aqui a vaga de supervisor de laboratório de fertilizantes. As vagas de emprego do Cine pra essa terça-feira, dia vinte e seis de março, Marcão. Vitrine e daqui a pouco teremos o giro nas redes e o comentário do Alexandre Garcia. Oceano FM. Aqui toca o que você gosta de ouvir. Juzinho. Oceano. Tá na cara que você ouve. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Senac, informa a temperatura. Tá mais fácil economizar. O dia da horta no Guanabara, agora é terça e quarta. Aipim ou bergamota satsuma, quilo treze e noventa e oito. Ovo branco Nianope com vinte no clube doze e noventa e oito. Alface crespa hidropônica, unidade dois e noventa e oito. Tomate longa vida, quilo quatro e noventa e cinco. Abacaxi pérola, unidade cinco e noventa e oito. Mistura láctea condensada, Italac dois e noventa e nove. Feito de frango com osso congelado, quilo onze e cinquenta e nove. Supermercado Guanabara. Você mora aqui. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tem um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre e me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por todos nós. E na Cressol, tudo começa por você. A saúde ocupacional da Unimed Litoral Sul atende cada empresa de forma personalizada, com um grande catálogo de palestras, treinamentos, organização de CIPA-A, CIPAT e todos os exames ocupacionais centralizados. A assessoria completa para que sua empresa cumpra as exigências ao E-Social. Saiba mais sobre saúde ocupacional por ligação ou WhatsApp no 3231-3766. Unimed Litoral Sul. A Via Porto Honda Motos chegou em Rio Grande. É isso mesmo. Agora o Grupo Via Porto está com uma loja da Honda Motos na cidade de Rio Grande. As melhores ofertas da região, além de um amplo estoque à pronta entrega, estão disponíveis na Via Porto. Estamos localizados dentro do Shopping Partage, próximo à Praça de Alimentação. Visite nossa loja. Estamos abertos de segunda a sábado, das 10h às 20h. Acesse moto.rondaviaporto.com.br ou ligue 5330278740. No trânsito, escolha a vida. Agora o Grupo Abner Seguros ajuda você a concretizar seus sonhos. Isso mesmo. A S Consórcios possui planos com parcelas a partir de R$197,20. Planos para o seu novo veículo, imóvel e até mesmo para quem quer um excelente investimento. Acesse nossas redes sociais ou chame um de nossos consultores. Fone 3035-5458. Grupo Abner Seguros, protegendo e realizando os seus sonhos. Na Presidente Vargas 747. Agora, na mais ouvida, Auto News. Auto News. Não dirije após ter ingerido bebidas alcoólicas. No Brasil, é proibido beber e dirigir. Além de gerar multas e pontos na carteira, o álcool compromete a visão e os reflexos. Assim, você pode se envolver em mais acidentes ou não conseguir desviar de imprevistos no caminho. Auto News. Oferecimento. Seu Marcas Veículos. Na Santos Dumont 201. Venha consultar o seu zero quilômetro. A melhor avaliação no seu usado e taxas diferenciadas. Rio Grande agora conta com ponto de coleta de lixo eletrônico. Botique do celular. Descarte seu lixo eletrônico ecologicamente correto na General Neto 112. Aqui você tem ofertas. Aqui você tem amigos. Creme Dental Close-Up Triple 70 gramas. Consulte apresentações por apenas R$ 1,99 cada na compra de duas unidades. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 31 de março ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a Farmácias Associadas mais perto de você. Farmácias Associadas. Tá mais fácil economizar. O dia da horta no Guanabara agora é terça e quarta. Aipim ou bergamota satsuma, quilo treze e noventa e oito. Ovo branco Nianope com vinte no clube doze e noventa e oito. Alface crespa hidropônica unidade dois e noventa e oito. Tomate longa vida quilo quatro e noventa e cinco. Abacaxi pérola unidade cinco e noventa e oito. Mistura láctea condensada Italac dois e noventa e nove. Peito de frango com osso congelado quilo onze e cinquenta e nove. Supermercado Guanabara. Você mora aqui. Fiquei te preparar o almoço de sexta-feira, mas não tenho ideia do que fazer. Fazer? Capaz. Almoço de sexta-feira santa é no Vila Siquena. Eles estão preparando uma experiência gastronômica pra esse feriado. Um cardápio selecionado de frutos do mar com bacalhau, camarão e muito mais. Bah, tu me salvou, hein? Já tô até com água na boca. Então não perde. Restaurante Vila Siqueira na entrada do cassino com a São Leopoldo 400. Todos os serviços de suspensão, freios, balanceamento, montagem de pneu, geometria 3D, tem até dez vezes nos cartões uma variada linha de peças acessórios que garante rapidez e qualidade nos serviços. Pneus etc. Antes da frente que ficar parado é perda de tempo. Na José Bonifácio cento e quarenta, a continuação no primeiro de maio. Big Pneu 3230 5700. Promoção Mercadão dos Óculos 10 anos. Participe e concorra a um milhão em prêmios. Tem HB20 zero quilômetro, cem mil reais em dinheiro, viagem pra Paris, iPhones, Playstation, Smartwatches, TVs e muito mais. Faça seu cadastro na promoção e concorra gratuitamente. E a cada duzentos reais em compras, ganhe mais um cupom pra aumentar as suas chances. Acesse o regulamento em dezanos.mercadãodosóculos.com.br e participe. Mercadão dos Óculos, aqui você vê vantagem. Na Oceano FM, Giro Oceano, Giro Oceano, Giro Oceano, Giro Oceano, Giro Nas Redes. Giro Oceano, 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 Giro Oceano sempre novos fresquinhos, aquele morango saboroso, suculento, direto do produtor, é com a quitana do português ali no canal Leite, chama a Jor Carlos Pinto 531, chama a Terefruta 99172 1545. Honda Motos, Via Porto, no Shopping Partage, visite a nova loja na Via Porto, que tem Honda pra você com preços especiais no Shopping Partage. O que que as redes estão falando, Dani? Maricão, eu tava acompanhando aqui, o pessoal tá com a corneta bastante solta, ligada, né, a mil. Já começou aqui com coloradasso, Rodrigo Amorim Gonçalves, que sempre manda sua mensagem, e hoje ele manda aquele bom dia, tradicional, uma ótima terça-feira, e também comenta que parabéns pro Juventude, que foi o time que quis ganhar, comenta aqui o nosso ouvinte, é verdade, é verdade, teve mais vontade também, acima de tudo. A Karen, Daniela e Silva também tá ligada por aqui, mandando o seu bom dia, o André Reis comenta que é o melhor impossível com a queda do Colorado ontem, bom dia. Isso aí, os garimistas também estão comemorando, né, mas tem que ver hoje de noite. Pois é. É, vamos ver, ó, e falando em hoje de noite, o secretário Marlon comenta aqui, ó, manda o seu bom dia e comenta que vamos ser Caju na final do Gauchão, Caxias, Caxias tá em desvantagem, tem que vencer o Tricolor hoje na arena pra levar a partida ao menos pras penalidades, vai ser mais um grande jogo, mais uma grande semifinal aí do Campeonato Gaúcho. A Marilinda também tá ligada por aqui, mandando a sua mensagem, mais mensagens chegando por aqui, o Rudinei Sanmartin, ele manda o seu muito bom dia pra todos nós, ele manda aqui, é isso aí. O Dener Pereira, ele também tá ligado por aqui, mandando. Vamos, vamos, Juventude, Dale Grêmio, né, os gremistas também estão tão felizes da vida com a classificação do Juventude pra final. E essa classificação é uma classificação que muda a logística de ambas equipes, né, Marquinhos? É importante a gente ressaltar isso, porque na próxima semana, é claro que a gente tem que esperar agora o resultado da partida do Grêmio de logo mais contra a equipe do Caxias. Mas caso o Grêmio avance, a decisão muda a logística, por quê? Porque antes seriam dois clássicos grenais com um jogo em La Paz, lá na altitude de La Paz, contra a equipe do Destronga, assim que o Grêmio poderia mandar um time alternativo, por priorizar aí os dois clássicos grenais, a gente sabe que o Grenal é um campeonato à parte. Agora, com o possível adversário, caso o Grêmio avance, é claro, sendo a equipe do Juventude, talvez o Grêmio vá com o que tem de melhor também para La Paz e poupe um jogador aqui, outro ali, das finais do Campeonato Gaúcho. Vamos ter que ver essa logística. Já o Internacional, que joga contra o Belgrano, né, na estreia da Copa Sul-Americana, o Inter, sim, que iria com um elenco bem alternativo para a Argentina jogar contra o Belgrano na estreia da Copa Sul-Americana na próxima semana, vai com o time completamente titular, com o que tem de melhor, porque agora não tem as finais do Campeonato Gaúcho. Mais mensagens chegando por aqui, o Canela Brás, que é coloradaço, também está mandando sua mensagem por aqui e mandando bom dia, e dá-lhe Inter, fala ele aqui. O torcedor colorado, ele está triste, está magoado, com certeza, está chateado, mas não deixa de ser colorado. É isso aí. O José Paulo Soares também está por aqui mandando o seu bom dia. Aresiane Conceição também está por aqui através do nosso Facebook, mandando uma ótima terça-feira. Eu quero saber também que hoje é terça, né, hoje é dia de baú do rock. Eu quero pedir musicais também. O que vem por aí? O pessoal manda, é... Vamos ver. Olha, se não fosse... Se fosse dia de baú livre, Marcão, eu ia pedir para colocar aquela música. Vou nadar e morrer na beira da praia. Imagina. Olha o Daniel, hein? Ninguém segura esse baixinho, né, gente? É, tem que ter a corneta, né, Marcão? A banca paga e recebe. A banca paga e recebe. Se o grime for eliminado hoje, amanhã com certeza vai ter a corneta. E é assim o futebol. O Rui Ferreira lá direto de casa da Pava do Sul também manda sua mensagem por aqui. Assim como o Aleiro Rodrigues mandando o seu bom dia. A Yara Maria Campos também está mandando um bom dia. Uma ótima terça-feira. A Dalete Lemos também está ligada por aqui mandando sua mensagem. Assim como a Marilena está ligada por aqui. Marilena Salcedo. O Delamar Trindade também está mandando sua mensagem. Assim como a Ana Maria Dias. O Jorge Antônio Xavier ele comenta que caiu o Real Madrid da Chopin, Marcão. Vai ver. Torcedor. Torcedor é criativo nesse também. Vai descontar uma coisa. O Durbel Silva também está por aqui mandando a sua mensagem. O seu bom dia. Assim como a Ilna Magalhães. O ordenador da Defesa Civil o Rúdio Marcos Machado também está ligado por aqui mandando o seu bom dia. Ele comenta Bom dia meus amigos. Essa dupla não é fraca. Deus abençoe. Nossa terça-feira. Abraço fraterno. É isso aí Rúdio. Quem também está ligado por aqui é o Jorge Albinelli mandando o seu bom dia. Ele comenta aqui o Lauro Quadros do futuro. Um abraço aí. Ele manda essa mensagem. Será? Vamos lá com mais mensagens chegando por aqui com o Pedro Henrique Avila Cury mandando também aquele teu tradicional. Bom dia, né Marcão? Muito bom dia Litoral Sul. Comenta ele aqui. Um bom trabalho. Um abraço para vocês. Outro para o pessoal do Sintecom. A Ana Soares também está ligada por aqui mandando o seu bom dia. Assim como a Marlene Freitas. A Cláudia Rodrigues. A Márcia Cruz também está ligada por aqui. A Noelia Silva Barbosa. A Maria Nair Silva também. Está todo mundo mandando a sua mensagem mandando o seu bom dia. Aproveitando e lembrando, né Marcão? Que estamos com uma instabilidade no WhatsApp. E hoje o nosso Jornal das Reis está sendo exclusivamente ali através do nosso YouTube em Oceano TV e através também do nosso Facebook lá em Grupo Oceano. Então não fica de fora. Segue mandando a tua mensagem por aí porque tem muita gente interagindo por aqui. O Jean Carlos Sader também está ligado por aqui mandando a sua mensagem. Assim como a Simone Moreira mandando o seu bom dia. O Reinaldo também está ligado por aqui. O Wagner mandando o seu bom dia. Olha, muita gente sintonizada. A Maria Lúcia Furtado Quadrado também está ligada por aqui mandando o seu bom dia. E a Sandra Moraes marcam muitas mensagens chegando por aqui. O pessoal está ligadinho, sintonizado. Lembrando que hoje é terça-feira. Dia de baú do rock, então. Pede o seu som. Pede o seu som aí. Vai ter que ser pelas redes hoje, pessoal. WhatsApp que está com uma instabilidade, a gente não está conseguindo acessar. Então, é tudo aí pelo Facebook ou lá na Oceano TV, no YouTube. Pede aí o teu som via as redes digitais para que nós possamos rodar, então, o baú do rock. O secretário Marlon comentou que eles já ganharam o ano. Já? O Grenal. Ah, sim. É o que restou para o Colorado. Não, mas tem aí agora. Tem a Sul-Americana, que é a Copa do Brasil e o Brasileirão. Foi com o D.C. ontem. O ano do 2024 do Internacional, ele, agora sendo coerente, o 2024 do Internacional, ele é muito promissor. É muito promissor. Eu tenho certeza que o Inter, se não chegar a um título, vai chegar muito próximo disso. Vai chegar... Não, mas não. São oito anos sem ganhar um título gaúcho. São quase quarenta anos sem ganhar um título nacional. Sim, mas eu não disse que é mentira. Não é, Daniel. A torcida não aguenta mais. Ontem e ontem já começaram a pedir a cabeça do Cudê, né? Bom, isso é papo, daqui a pouco do Show de Bola, que a gente vai chegar aí com mais informações a respeito do que aconteceu na noite de ontem, na tragédia ontem no Beira-Rio, quarenta mil colorados. E os colorados apareceram aqui no nosso... no meu WhatsApp, pelo menos, os colorados, que eu os considero de quatro costados, meu amigo, meu irmão André Sassoni. Que time é esse? Eu vou dar uma cutucada num colorado lá de São José do Norte, meu amigo de infância, Edmilson Simões. Vou dar um bom dia pra ele. Só vou dar assim, ó. Bom dia. O que houve ontem? Nosso diretor também, Renato Gatia Buquerque, nem me respondeu. Mandei pra ele. O que houve ontem? É só isso que eu vou mandar pra eles aqui, ó. Bom dia. O que houve ontem? Renatinho. La Casa Sem Troféu. Olha, o Daniel tá impossível aqui, ó. Estava a temporada, Marcos. Olha esse baixinho hoje, ninguém segura ele, hein? A nova temporada na... La Casa Sem Troféu, meu Deus do céu. Oito minutos para as oito horas da manhã. Vamos falar sério. Alexandre Garcia, o seu comentário. Esse foi o nosso Giro nas Redes, agradecendo a parceria com a Quintana do Português, e também aí a Ronda Motos via Porto. Tá chegando Alexandre Garcia, o seu comentário exclusivo para os ouvintes do Giro. Estão sintonizados conosco aqui na programação da Rádio Mais Ouvida, com a parceria da Golden... Goldberg, assessoria em transitor. Alô, doutor Daniel. Se você contrata o serviço de despachante, tem que ir para a fila do Detra junto com o despachante? Tem coisa errada aí. Contrate o despachante Goldberg, você não espera na fila. O doutor Daniel agenda a vistoria com hora marcada para você. Doutor Daniel resolve, fala com ele no 3232-6558. Também conosco a gente tem a força e a parceria do Grupo Abner Seguros, ajuda você a concretizar os seus sonhos com a S Consórcios e Investimentos. Fale com o Grupo Abner no 3035-5458. Pneus etc. O maior estoque em peças e acessórios da região sul. É uma super loja, pneus etc. Que garante o serviço aí de suspensão, freios, balanceamento, geometria, 3D. Quase que no dia para você. É só ligar o 3235700. E Mercadão dos Óculos, 10 anos, hein? É, acessa 10anos.mercadãodosoculos.com.br e participe. A cada 200 reais em compras você ganha um cupom e concorre a iPhones, Playstations, TV Smart, uma viagem para a França, a um carro HB 20 zero quilômetros. É muita promoção, tem prêmios de 10 mil reais. É uma promoção muito legal do Mercadão dos Óculos. Acessa 10anos.mercadãodosoculos.com.br. Alexandre Garcia já está posto e vai bater um papo agora aqui com a nossa audiência. Bom dia, Alexandre. Bom dia. O Congresso Nacional está afinado com seus mandantes, com os eleitores. O Supremo parece que não. No que diz respeito à droga, aos entorpecentes, às drogas ilícitas. Mas, como se sabe, está correndo no Congresso, fácil, uma proposta de emenda constitucional que acrescenta o inciso 80 à cláusula pétrea, artigo 5º da Constituição, dos direitos e garantias individuais fundamentais. Diz que é crime qualquer quantidade de droga ilícita, o porte ou a posse. Enquanto isso, lá no Supremo, o Supremo atendendo a um pedido, acho que de um partido político, não sei se é opção, está estabelecendo qual a quantidade de maconha que a pessoa pode transportar, supostamente, para uso próprio. Se for um traficante esperto, ele leva pequenas quantidades todos os dias em 50 viagens e faz um bom faturamento. Trata-se só de maconha porque não se sabe, ou pelo menos lá no Supremo, cinco ministros que já votaram a favor disso, não sabem que maconha é a porta que se abre para as demais drogas. E que maconha também atua destruindo neurônios e provocando doenças crônicas, neurológicas. Eu estou dizendo isso porque o Data Folha está mostrando que 67% dos brasileiros, isto é, dois em cada três brasileiros entrevistados, são contra qualquer liberação de drogas. apenas 31%, a diferença dos que não quiseram se manifestar, apenas 31% são a favor. Os que são a favor da liberação de droga são a favor também da quebra das famílias, porque a droga destrói famílias. E aqueles que acham que o usuário, coitadinho, não é tão coitadinho assim, é coitado sim, mas é ele que sustenta o tráfico, que compra armas. É o dinheiro dele que serve para trazer armas do exterior, armas mais poderosas que as armas dos policiais. Bom, vamos acompanhar então a tramitação dessa proposta de emenda constitucional sobre drogas, está lá no Senado agora. Um outro assunto de hoje me chamou a atenção, uma revelação do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, dizendo que lá em 2019, cinco anos atrás, já aparecia o nome do Domingos Brasão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, como mandante do assassinato de Marielle. Por que que ficaram enrolando então, encebando, freando? Por quê? Para faturar politicamente, para aproveitar Marielle para fazer ataques políticos ao presidente da República, então Jair Bolsonaro e a família dele. sugerindo, como aquela história que saiu no principal noticiário do país, que um dos milicianos foi lá, foi procurar, foi lá no condomínio onde mora, morava, onde tem a casa de Bolsonaro, na Barra da Tijuca. Insinuações como essa foram inúmeras e agora ficam de cara no chão ao perceber que era uma disputa de aproveitamento de território, exploração fundiária na zona oeste do Rio de Janeiro, que a vereadora estava bloqueando, estava contra e foi eliminada por causa disso. E havia um delegado que segurava as investigações. E agora ele vai ser caçado, aliás, não o Domingos, esquece, vai ser aposentado no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, é aposentadoria compulsória. E o outro irmão dele, que é deputado do União Brasil, está sendo expulso do União Brasil, vai ser caçado o mandato dele e vai vir suplente, que é sobrinho de um bicheiro. É, pois é. Assim é difícil de corrigir as coisas, não? Falar em correção, eu queria registrar aqui a proposta do governador de Goiás, que fecha com a proposta que foi exposta lá naquela avenida paulista cheia de gente lotada no dia 25 de fevereiro. Anistia para pacificar. A esquerda guerrilheira, a esquerda terrorista, foi anistiado pelo governo militar. Puderam, inclusive, voltar do exterior, os que estavam no exterior, os que haviam sido condenados, foram libertados, foram anistiados, mas agora não querem. Fez manifestações esvaziadas no sábado contra a anistia. O Ronaldo Caiado está pregando anistia, ou seja, dizendo para o Congresso Nacional, olha, quem não quebrou, quem só estava lá de bobeira, estava lá na manifestação, não quebrou nada, não quebrou vidraça, não arrombou porta, não quebrou cadeira, não quebrou relógio, não quebrou mesa, foi lá e já pagou com tudo isso, pelo que passou, não teve gente que morreu. Essa senhora, agora até o Elon Musk ficou impressionado com a condenação dela, professora aposentada de 71 anos, 14 anos de prisão, um outro que estava lá de bobo mesmo, morador de rua, estava olhando, foi preso, ficou 11 meses na prisão. Tudo isso importa um reestudo e uma anistia de quem realmente não vandalizou, não destruiu o patrimônio público. de Lisboa, Alexandre Garcia. Esse foi o comentário exclusivo do Alexandre Garcia, para você que está ligado conosco aqui no Giro Oceano, sempre com a força e a parceria da Pneus Etcetera, Rede Mercadão dos Óculos, também conosco o grupo Abner Seguros, que são os nossos parceiros, juntamente com a Pneus Etcetera e os 10 anos, Mercadão dos Óculos ponto com ponto B, os nossos parceiros do comentário do Alexandre Garcia, pontualmente 8 horas da manhã, e hoje é assim, ó. Pau do rock, né? Já pediu o teu som? Olha, tem que ser só pelo Facebook ou lá pela Oceano TV. Manda lá no Facebook qual é o som que tu queres ouvir no rock, meu irmão. É, hoje as guitarras vão roncar, hein? É dia de rock, só vale pelo Facebook o pedido, vou lá pela Oceano TV no YouTube, certo? Vou esperar, ou quem tem o meu WhatsApp aí, né? Segue lá também na minha rede lá, Marcão Etiqueira, lá no Instagram, e pede lá no Instagram, pode ser também, arroba Marcão Etiqueira, segue lá no Insta, e pede teu som do rock, ou manda aqui pelo nome, meu WhatsApp, 3, 2, meu WhatsApp, quem tem meu WhatsApp aí, ó, qualquer uma do ICDC, me manda o meu amigo Alexandre, lá da Coperec, grande Alexandre, lá, maninho, saúde, felicidades, tudo de bom, Alexandre? Qualquer uma do ICDC, comentou ele aqui, ó, que categoria. Quem tem meu WhatsApp aí, pede aí pelo WhatsApp, ou lá no Instagram, arroba Marcão Etiqueira, tá valendo também, e no Face aqui da rádio, e também lá na Oceano TV no YouTube. Pode ser? Tá valendo? Manda bem, então. Casa de Carnes do Tom, a qualidade que faz a diferença. Na Bernardo Taveira, quatrocentos e quarenta e oito São Miguel. Informa a hora. Oito e um. Pemac Papelaria, na Neto duzentos e vinte e nove, em frente à Praça Tamandaré. Siga nas redes sociais, arroba Pemac Papelaria. Pemac informa a temperatura. Dezoito graus. O melhor da tecnologia e inovação. Mundo Tec. A marca C-CID apresentou, na feira de tecnologia CES 2024, a sua televisão micro-LED dobrável, de cento e trinta e sete polegadas, voltada para o público super rico. O modelo é chamado de N1, que conta com apenas duas unidades existentes até o momento. O televisor tem preço inicial de duzentos mil dólares, cerca de novecentos e setenta e oito mil reais. E é destinado a quem gosta de exclusividade, luxo, sofisticação e alta tecnologia. Mundo Tec, para estilo motopeças, diversidade de produtos e espaço diferenciado, que combinam com o seu estilo, na Visconde do Rio Branco, 358. Leonardo Vargas Tecnologia Automotiva. Com certos de módulo de injeção eletrônica, airbag, ABS e troca do fluido de transmissão computadorizado. Da Santos Dumont, 554. Que gelo, carvão cinco quilos a dezessete e noventa e nove. Na Cristóvão Pereira e na Avenida Atlântica Cassinos. Que mó, sorvetes a preço de fábrica e picolés a partir de um e noventa e nove. A ótica estima já faz parte da sua vida. Na estima você encontra as marcas Zais e Varilux. Além da linha Raiban, os últimos lançamentos Normai, Coach, Ana Hickman e muito mais. Passe na ótica estima na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura ou no Praça Shopping. Ótica estima. Há mais de cem anos é a confiança que nos aproxima. Uma super novidade aguarda você no cassino. É a Comel que abre sua filial trazendo as melhores marcas do mercado. E uma nova experiência para você que reside ou veraneia no balneário. elétricos, hidráulicos, iluminação, automação, aquecimento solar e energia fotovoltaica com qualidade e credibilidade é na Comel. Venha nos visitar na Avenida Rio Grande, 622. Watts e Televendas, 3035-8000. Sua empresa pode ser grande ou pequena, mas o cuidado com os seus colaboradores deve ser sempre grande. Saúde em dia é sinônimo de produtividade. Tenha essa produtividade em sua empresa, tenha Unimed em sua vida. Saiba mais sobre planos empresariais por ligação ou WhatsApp no 3231-3766. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Unimed Litoral Sul. Na Oceano FM. InfoSaúde. Saúde. Busque dormir sempre no mesmo horário. Dormir bem é também uma questão de hábito. Por isso, tente deitar para dormir sempre que possível no mesmo horário. Isso ajuda o seu cérebro a desligar das preocupações e relaxar com mais facilidade no fim do dia. Oferecimento Emagrecentro. Tentando emagrecer, mas não consegue? Vem para o Emagrecentro, a maior rede de emagrecimento estética das Américas. Siga Emagrecentro RG. Parece impossível, mas a Havan faz. Semana da Marinex Opaline. Jogo com três Marinex Opaline de setenta e nove e noventa por só trinta e nove e noventa e nove. Metade do preço. Qualidade Marinex. Vai na geladeira e no forno. Perfeita para assar e servir. Uma, duas, três. Três Marinex Opaline por apenas trinta e nove e noventa e nove. Oferta válida até domingo ou enquanto durarem os estoques. Pula, pula a Havan. Compre hoje e pague só em maio. Havan. Não tem crise para quem vende barato. Aqui você tem ofertas. Aqui você tem amigos. Creme Dental Close-Up Triple 70 gramas. Consulte apresentações. Por apenas um e noventa e nove cada na compra de duas unidades. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até trinta e um de março ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a Farmácias Associadas mais perto de você. Farmácias Associadas. Veja a beleza da mulher na sua diversidade. Na ótica visual, durante o mês de março, todas as mulheres que comprarem um óculos de grau completo com armação mais lente ganham um voucher do Boticário. Mulheres fortes e estilosas usam ótica visual. Rio Grande e São José do Norte. A diferença você vai ver. Tá mais fácil economizar. O dia da horta no Guanabara agora é terça e quarta. Aipim ou bergamota Satsuma, quilo treze e noventa e oito. Ovo branco e minha nove com vinte no Clube doze e noventa e oito. Alface, crespa e hidropônica, unidade dois e noventa e oito. Tomate longa vida, quilo quatro e noventa e cinco. Abacaxi e pérola, unidade cinco e noventa e oito. Mistura láctea condensada, Italac, dois e noventa e nove. Peito de frango com osso congelado, quilo onze e cinquenta e nove. Supermercado Guanabara, você mora aqui. Todos os serviços, suspensão, freios, balanceamento, montagem de pneu, geometria três D, tem até dez vezes nos cartões uma variada linha de peças acessórios que garante rapidez e qualidade nos serviços. Pneus etc. Antes da frente que ficar parado é perda de tempo. Na José Bonifácio, cento e quarenta, congelação no primeiro de maio. Big Pneu, três dois trinta cinco sete zero zero. Toque ao vivo, oceano. E nós temos um toque ao vivo pra você aqui no nosso Giro Oceano, é a Páscoa Premiada MW Veículos. O coelhinho não esperava por essa aí, hein? É, isso mesmo. Páscoa Premiada, nós vamos estar ao vivasso hoje, daqui a pouquinho, com um tá na hora. O programa tá na hora, vai ao vivo lá pra MW Veículos, que tá com uma baita de uma promoção. Você vai comprar o seu carro nesta Páscoa e vai ganhar transferência, tanque cheia. Primeira parceira lá em julho, avaliação até cem por cento da FIP não ter usado, tem troca de óleo. Olha, muitas promoções hoje lá na MW Veículos, na Páscoa Premiada MW. Vale a pena conferir, nós vamos estar ao vivasso lá na Santos Dumont, com o programa Tá Na Hora, daqui a pouquinho, hein? Isso mesmo, diretamente lá da MW. Fica ligado que nós vamos pra MW hoje, toda manhã. Na Oceano FM, Giro Oceano. Giro Oceano. Baú do Rock. Baú do Rock. Baú do Rock. Ah, as guitarras vão roncar, é Baú do Rock chegando toda terça-feira aqui no Giro, com a força e a parceria da... No plano de assistência a PAF Rio Grande, hein? Com parcerias em mais de cem clínicas e consultórios médicos e odontológicos, com descontos de até setenta por cento. Liga três um nove dois zero zero quatro quatro ou manda um ates no nove 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 vinte e nove trinta e sete sete sete. Solicite uma visita na Presidente Vargas trezentos e trinta. Lá está o plano de assistência a PAF Rio Grande. Volantes RG, volantes nacionais e importados. Você escolhe o modelo do seu volante, com diversas opções, revestidos em couro, com costura personalizada. Lina 1º de Maio, quatro dois nove, são os nossos parceiros aqui do Baú do Giro, que hoje destaca o Baú do Rock. E os pedidos chegaram via Facebook, hein? Baú do Rock. Baú do Rock. Baú do Rock. Baú do Rock. Legenda Adriana Zanotto 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 Todos os clientes Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto